E no vídeo de agora, quem foi mais traidor? Gabigol ou treinador do Palmeiras, Abel Ferreira? Vou trazer pra vocês no vídeo de agora esse corte que tá sensacional, onde o Abel Ferreira, treinador da porcalhada, falou sobre a sua traição com a equipe paulista, o Palmeiras. Vou trazer isso aqui pra vocês, já fica aqui comigo então, do início ao fim, beleza? Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui no nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui no nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, créditos, imagens, direitos autorais, texto e corte é lá do canal Palmeiras TV Fã, ou é TV Palmeiras Fã? É algo nesse sentido. Vou deixar aqui o arroba do canal do Palmeiras aqui na descrição. E olha só, meus amigos, teve a polêmica do Gabigol que traiu o Flamengo vestindo a camisa de um outro clube, de um rival do Flamengo, a do Corinthians. E teve também o Abel Ferreira, que antes de sair do Palmeiras, já tinha um pré-contrato com uma equipe aí de fora. E essa bomba estourou. E o mesmo, né, diante dessa traição toda do Gabigol, o Abel Ferreira também falou sobre sua situação. Será que o Abel Ferreira traiu mesmo a porcalhada? Vamos conferir. Não vem bem na Série B, mas de novo conseguiu fazer um jogo duro contra o time do Palmeiras. Queria que você fizesse uma análise do jogo. E, é claro, também entendeu um pouco dessa situação, o que de fato aconteceu agora com o Alçade colocando o seu nome na FIFA. Por favor. Olha, jogo, não diria que ouvia as declarações do Lomba. Eu partilho com aquilo que ele disse. Não foi um jogo difícil, mas foi um jogo perigoso. O futebol é mesmo assim. Há jogos diferentes. Estamos a falar de uma equipa bem organizada, bem trabalhada, que esperou por um erro, por um momento. A verdade é que nós logo no primeiro lance do jogo tivemos uma oportunidade, no primeiro e segundo. Tivemos sempre o jogo controlado. Aproveitamos alguma desorganização ou nas transições do nosso adversário. Eu lembro-me o Estevam e o Hendrik em situações de dois contra um e podíamos ter definido melhor no último terço para fazer um golo que nos desse um bocadinho de mais tranquilidade. Isso não aconteceu. As substituições também foram feitas sempre no sentido de ter o jogo controlado. O nosso adversário foi arriscando, arriscando. E, na minha opinião, muito bem. Acho que esperou, como te disse, por uma bola parada pelo momento certo. e dar os parabéns ao treinador do nosso adversário que tiveram uma oportunidade mesmo no finzinho, numa transição, onde o Picares não saiu a pressionar o número 7 deles. O Murilo teve que ir fazer a dobra. O cruzamento entrou e aquele cabeceamento, a nossa sorte, foi que ele foi para o lado de fora. Acho que acabámos por ter alguma felicidade no jogo também. Acho que o Zé podia ter sido expulso. Mas volto a dizer que nós queremos sempre, de todos os elementos que estão no jogo, os treinadores, as duas equipas, os árbitros, a máxima qualidade, o máximo profissionalismo, a máxima competência. E pronto. Acho que foi, como te disse, foi um jogo não difícil, mas perigoso, mas o objetivo cumprido, que era passar à fase seguinte. E os meus jogadores estão de parabéns por isso. Eu vou fazer uma breve declaração sobre esse assunto. E esperei até ao dia de hoje, porque gosto de falar com vocês olhos nos olhos, como sempre fiz. Eu gostava de vos dizer o seguinte. A minha carreira de treinador é um livro aberto. Começou em 2012. É um livro que tem capítulos de glória, alguns capítulos de tristeza e de frustração, e tem seguramente duas, três páginas que eu rasgaria, mas infelizmente eu acho que um livro é genuíno quando todos os ingredientes estão lá dentro. Eu gostava de acrescentar mais ainda, porque já a utilizei várias vezes, inclusive no passado, inclusive em novembro, outubro, novembro e dezembro, sempre disse isto, que sou dono da minha alma e capitão do meu destino. E quis o capitão do meu destino que eu chegasse no Palmeiras em 2020. E de 2020 até ao dia de hoje, eu quero dizer bem alto para aqueles que não ouviram, e também me convido a ver, se vocês quiserem, as últimas conferências do ano passado, em que eu não vou alterar uma vírgula daquilo que eu já disse há seis ou sete meses atrás. Eu estou no Palmeiras e sou o treinador do Palmeiras. E é bom, é um orgulho, e como te disse, o capitão do meu destino trouxe-me ao Chiqueiro e ao Palmeiras. Ganhamos, já ganhámos este ano, e se Deus quiser vamos continuar a ganhar com o trabalho de todos dentro do CT. Estou onde quero estar e estou onde querem que eu esteja. Eu gostaria de dizer muito mais do que aquilo que eu disse aqui, gostaria de vos dizer sinceramente o que me vai na alma e no coração, porque muita coisa foi dita, não só agora, nos últimos três ou quatro meses do ano passado, em que muita gente fez afirmações, e eu sempre disse o mesmo, eu sou, treinador do Palmeiras. E volto a dizer, eu sou o treinador do Palmeiras e estou aqui com muito orgulho. E não vou falar mais sobre este assunto, como vos disse, há seis ou sete meses atrás foram três, quatro meses a bater na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla, e hoje continuo aqui, e se tudo correr normalmente, até 2025, que é o contrato que eu tenho. e volto-vos a referir sobre este assunto, eu não falo mais. Essa é a única verdade e essa é a única certeza. Eu sou com muito orgulho, isto é para os nossos torcedores, e eu vou falar nos nossos torcedores, muito obrigado de coração, eu já vos disse que eu sou mais de coração do que cabeça, muito obrigado pelo apoio e pelo carinho. Era só isso que eu queria dizer, e sobre este assunto, vou voltar a falar em português, bem claro, não falo mais. Oi, Bel, tudo bem, respeitar que você não vai falar mais sobre o assunto, mas já que você citou, para esclarecer um ponto, não sei se você pode esclarecer para a gente, porque a Ossade entrou alegando que você assinou um pré-contrato, então isso não aconteceu. Vamos ver, não aconteceu. Vamos ver, já vos disse, não falo mais sobre este assunto, só há uma verdade e você sabe qual é, você é que tem que escolher, vocês têm que escolher o que é que vocês querem dizer, só há uma verdade e uma certeza, só isso. Bom, vocês ouviram aí o Abel Ferreira, falou que, ele disse que não ia mais falar sobre o assunto, deixou no ar, não falou nada com Vicente, só deixou no ar, o repórter ainda insistiu se realmente é verdade que ele tinha assinado o pré-contrato, ele falou, não vou mais falar sobre isso. E se ele assinou mesmo? Eu acredito que ele assinou. E aí, foi uma traição ou não? É do mesmo nível da traição do Gabigol com o Flamengo? Eu vou ser bem sincero com vocês, cara, querendo ou não, o Abel Ferreira é ídolo do Palmeiras, é ídolo da torcida palmeirense, mas eu acho que pode ser que não foi uma traição, cara, eu não caracterizo caracterizo esta situação do Abel Ferreira com o Palmeiras como traição. Já a do Gabigol com o Flamengo é totalmente diferente, cara, é jogador, é um cara que decide, que vai lá, faz os gols, fez gols de título na Libertadores da América, fez gols de título em outros campeonatos, é um cara que decide, é ídolo, ídolo de uma parte da torcida do Flamengo, principalmente essa torcida de 2019 pra cá, aí o cara vem, me veste uma camisa do Corinthians de outro clube, clube rival, aí não é traição, aí tá de sacanagem, pô, foi traição sim. Agora, a do Palmeiras, era fim de contrato do Abel Ferreira, ele poderia assinar com qualquer uma outra equipe, já deixou engatilhado um pré-contrato com outro clube, caso o Palmeiras não renovasse, caso não desse certo, pra mim isso se chama negócios, eu acho que é totalmente diferente, eu acho que a maioria dos torcedores do Palmeiras não encaram essa situação como uma traição, né, do Abel Ferreira para com o Palmeiras, uma traição, meu Deus, foi uma traição, cara, eu não vejo assim, eu como rubro negro, como dizem os amazonenses, espiando de fora, né, eu não vejo como foi uma traição, cara, já a do Gabigol, sim, a do Gabigol, pra mim, foi uma sacanagem, uma trairagem, desgraçada do Gabigol, vestindo a camisa de um outro clube, do Corinthians, até porque, começo de ano, ele tava flertando aí com o Corinthians, deu entrevista no Podpar, falando um monte de coisa, elogiando o Corinthians, elogiando a torcida do Corinthians, que é isso, que é aquilo, flertando com a equipe paulista, aí depois me vem com uma dessa, vestir a camisa de outro clube, enfim, vida que segue, águas passadas, vamos ver o que vai acontecer com o Gabigol no Flamengo, vamos ver o que vai acontecer com o Abel Ferreira, porque ele vai ter que pagar uma multa monstruosa à equipe lá, onde ele assinou o pré-contrato e depois não cumpriu com a sua palavra, será que é ele que vai pagar? Será que é o Palmeiras que vai pagar? Enfim, aí já é com eles, não é com a gente. Já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flar, espero que vocês tenham gostado, então é isso, até a próxima e saudações.